Tudo bem, pessoal? Estamos indo para a nossa última aula, a nossa aula 12, desse que eu chamei de fase 1. Você sabe que o estudo da harmonia não tem fim, né? Então, no momento certo, nós vamos saber quando vamos fazer a segunda parte. Tem muitas sugestões, sugestões interessantes, todas estão ligadas ao repertório e realmente tem razão, né? Mas, a pedidos, eu vou falar um assunto só nessa aula para dar uma boa ideia sobre rearmonização. Eu achei a conclusão que se eu fosse fazer dois, três assuntos, como nós estamos fazendo os cursos em três níveis, ia ficar um pouco confuso. Então, a ideia hoje é trabalhar no assunto de rearmonização. Eu vou dar uma passada em alguns conceitos que também é uma coisa complexa, né? A parte de rearmonização e composição são coisas que existem cursos longos sobre isso, né? Mas, se você acompanha as nossas 11 aulas, eu acho que agora você consegue ter algum desenvolvimento sobre isso. E, antes de mais nada, eu já queria agradecer algumas pessoas, né? A todo o staff da Guitar Play, muito obrigado pela confiança. São muitas pessoas envolvidas, eu só vou falar algumas pessoas que eu tive mais envolvidas nesse tempo, que é a Teresa Mello, o Davi Heppner, o Renato Canônico e também um grande trabalho do Fernando Tavares, que além de editor da Best Player, ele fez todas as transcrições para nós, né? É um trabalho de artista mesmo, de relogioeiro, tá? Tudo bem, então? De posse do material, vamos lá. E a... Eu vou pegar um pedaço de uma música... Eu sempre uso essa música para falar de estilos ou de composição, que é um pedaço daquela música do Caetano Velouros, chamado Sampa. Eu vou explicar por quê. Para quem dá aula, ela é bastante interessante, porque, basicamente, ela tem o primeiro grau do campo do maior, faz uma preparação para o Lá menor com o Mi 7. Resolve o Lá menor, que é o sexto grau. Prepara o quarto grau com o Dó 7, vai para o Fá maior. Prepara o segundo grau com o Lá 7 e Ré. E aí o Sol, né? Vai para o Dó. Coisa muito simples. E você pode olhar pela tabela, tabela 1, que eu coloquei todos os graus do campo harmônico maior. Eu sempre faço as nossas lições em Dó maior para facilitar a sua vida. Mas você tem que tentar treinar isso em outras tonalidades. Uma coisa que é importante é você ouvir, né? O cara está fazendo... Você tem que ouvir o... Vou preparar... Não importa o estilo... Não importa o estilo... Você tem que estar preparado para ouvir cadência para o sexto grau. A música faz uma cadência para um 5 no Lá menor. Depois ela faz uma cadência para o quarto grau. Depois faz uma cadência para o segundo grau. Puxa, para a gente, didaticamente, é importante você ouvir... Ah, está indo para o sexto grau, está indo para o quarto grau, está indo para o segundo. Tem milhões de maneiras de você fazer isso, dependendo do estilo. Eu tenho até uma publicação sobre isso. E isso aqui, o que eu vou colocar para vocês, é até um pedaço de algumas ideias, né? Toquei essa música Sampa em... Não lembro se é 17 ou 19 estilos diferentes. Então, essa é a segunda coisa que eu ia falar. Isso aqui é uma visão matemática e acadêmica. Na hora que você pega essa harmonia e fala... Bom, agora eu quero um cara que toca o country. Quando você toca essa harmonia em qualquer outro estilo, muda completamente a pegada. Os acordes são diferentes. MPB é diferente de bossa, que é diferente de jazz, que é diferente de fusion, que é diferente de country, de blues, tal, assim por diante. Então, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte. Quando você for fazer um arranjo de uma música, para as pessoas que me pediram, o que eu vou falar é o mais importante. Você tem que fazer o arranjo na praia que a música é. Se a música é um pop, tenta fazer o arranjo com acordes de pop e as harmonizações pop. Se for um jazz, faz sonoridade de jazz. Eu até citei aí, vou fazer um arranjo de pop e uma música com acordes de jazz. Não vai dar certo. Nós temos que respeitar os limites e a sonoridade de cada estilo. Se eu estou tocando setanejo, eu tenho que ouvir bastante CDs de músicas de setanejo e ver o que o pessoal usa e fazer dentro dessa limitação. Se eu estou fazendo um arranjo dentro de uma igreja, uma coisa gospel, chega lá para o pastor, ô pastor, qual os limites que a harmonização, a minha harmonização aceita, porque as pessoas vão estar cantando. E se eu estou fazendo uma banda de trash metal, aí então tem um tipo de sonoridade que você tem que fazer, um tipo de drive, um tipo de som de guitarra. Então, se você não respeitar isso, aí vai ficar uma confusão só. E eu começaria, então explicando, em análise harmônica a gente diz assim. É o do. Qual o quinto grau do lá menor? Mi sete. Qualquer mi sete. E aí, se for um mi sete jazzisco, o cara faz. Percebeu? Mas é um mi sete, está escrito um mi sete. Só que um músico de jazz, um pianista de jazz, vai tocar esse mi sete de maneira. Um músico de pop vai tocar de outra maneira, um músico de rock vai tocar de outra maneira. Mas para todos é um mi sete. Aí vem aquela história de você obedecer o estilo. Dito isso, então essa música, que eu peguei esse pedaço dessa música, nada mais é que estão cadenciando para o lá menor, cadenciando para o fá, cadenciando para o ré e voltando para o dó. Tem muitas maneiras de você fazer isso. Eu coloquei, então, uma tabela dois. Olha quantas maneiras você pode chegar no mi sete, no lá menor. Mi sete. Eu posso fazer isso com o si bemol sete, que eu chamo de sub cinco. Não estou pensando em estilo, não. Eu só estou dando um si bemol com sete. Talcá. Depois você tem que haver o choque com a melodia, que nós vamos falar daqui a pouco. Vou fazer agora com dois cinco. Agora eu vou fazer com dois sub cinco. Si bemol. Bom, agora eu vou fazer um negócio que é um pouco incomum. Chama dois substitutos e cinco substitutos. Nós já vimos tudo isso aí. Né? Fó menor. Fó menor. Si bemol. Fó. O dois substitutos e o cinco substitutos, né? Pessoal, isso eu não vou falar hoje. Olha as lições anteriores que eu explico. O que é cinco, o que é sub cinco. Dois substitutos. O cinco substitutos. Se não, desvirtua a função da aula. Eu me prontifico a... Se você tiver dúvida, manda um e-mail para mim que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Isso eu posso fazer. Eu poderia fazer a mesma coisa para o Fá. Cinco do Fá. Sub cinco do Fá. Dois cinco do Fá. Dois sub cinco do Fá. Dois substitutos. Cinco substitutos do Fá. Então, você percebe essa história? As possibilidades são muito grandes. Qual o critério de usar isso aí? O critério é se a sua música está pedindo isso, se não está ficando exagerado. A gente coloca tanto o acorde que descarteiriza a música. Mas se você quiser, você pode usar esses acordes e dar um tapinha nos acordes para ficar dentro do estilo que você está tocando. Eu vou citar em seguida, né? E tem até aquela coisa que eu já falei também. Mi-7. O Mi-7 pode ser substituído por diminuto meio, tão acima dele. Fá diminuto. Dá terça dele. Dá quinta. Dá sétima. Então, por fazer... Ré diminuto e Si diminuto. Então, isso é bastante usado, né, pessoal? Em música popular, música erudita também, é muito comum substituir os dominantes, Mi-7, por diminutos. Ó, se eu pegar o Mi-7, ó. Mi-7, Fá diminuto, Mi-7, Fá diminuto. Fá diminuto e repete, cara, não estou em meio. Qualquer um desses aqui, resolveria no Lá menor. Aí vai aquele negócio de tessitura, né? O próximo acorde tem que estar próximo, né? Que eu encho o saco dos meus alunos. A visão pianística, né? É uma voz entrando em outra voz. Não desenho de acorde. O cara pega um acorde aqui, um acorde ali, né? Não funciona. Você tem que respeitar muito as vozes próximas para ter uma boa harmonização. E também a nota mais aguda da melodia. É sobre isso que eu vou falar agora. Dá uma olhada, ó. Eu vou pegar a figura 2. 2, 1, 2, 7 maior, Mi-7, Lá menor, 2, 7, Fá, Lá 7. Foi preciso pegar os acordes invertidos para ter uma certa coerência. A nota de ponta, nota ponta mais aguda. E as vozes não estão tão distantes assim, né? Se eu fosse usar a melodia do sampa... Vamos ver como ficaria. Sei lá se a música está pedindo isso aí. Mas eu estou expondo a harmonia careta, entre aspas, sem nenhuma modificação. Só tentando achar alguns acordes das famílias, lembra, né? Eu passei para vocês. 14, 2, 7 maior, 14, Mi-7, 14, Mi-7, Mi-7, Lá menor, Do-7, Fá, Lá menor, Lá menor. Tem muitas possibilidades. Eu posso ficar com a mão parada. Eu vou achar um monte. Se eu fizer usando a família, 2, 7 maior. Vai ter um Mi-7 pertinho aqui, achei. Lá menor, 7. Dó, 7, Fá, 7 maior, Lá, 7, Ré menor, 7. Aquela parada das famílias, você tem que estudar, mesmo que você não tenha a ver com o seu estilo. Essa parada aqui é meio acadêmica. Para você ter debaixo do dedo, depois você dá um tapinha para ficar mais ou menos próximo ao que você quer. E implica em você conhecer o instrumento. Nós estamos aqui, quando você faz dessa maneira, você está vendo as vozes, né? Eu estou no Dó, 7 maior. Para o Mi-7, está tudo próximo. Entendeu? Aí eu fui para o Lá menor. Próximo acorde, Do-7. Lá menor, Do-7. Mudei uma voz só. Assim que o pianista toca. Entendeu? Ele vai nas vozes, não tem desenho de acorde. Então, nós somos, o assunto famílias, se você vai lá para trás estudar, vai te dar essa pegada. E outra coisa, quem quer estudar harmonia, tem que saber essa bagaça aqui, não tem jeito, né? Bom, depois disso, eu vou fazer na figura 3, usando o tal do sub-5. Lembrando que o Mi-7 é o 5 do Lá menor. O sub-5 dele está a uma distância de quinta bemol. Quinta bemol, Mi, Si bemol. Vai ser sempre cromático. Si bemol, Lá menor. O sub-5 está meio tom acima de onde ele vai resolver. O sub-5 do Lá menor. Sol bemol, no Fá. Mi bemol, no Ré. Ré bemol, Dó. Olha, eu coloquei isso de propósito, dá uma olhada, ó. Coloquei um xizinho. A melodia está no xizinho, ó. Nota Mi. Então, nessa hora, você tem que dar uma corrigida, se tiver alguém cantando. Nota Mi. Sub-5 do Fá. De novo, vai ter melodia. A melodia está aqui, a nota lá. Você está fazendo uma substituição pesada, substituir todos os 5 pelo sub-5, mas você tem que ser coerente com a melodia. Então, ficou. Com o xizinho. Desculpa. Desculpa. Vi bemol, com sétima, porém a melodia no Lá. De novo. Já ficou diferente, né? Incrível, né? Como muda completamente. Uma pequena... Fui na tabela lá, em vez de usar o 5 do Lá, do Fá e do Ré e do Sol, eu usei o sub-5 todos, tá? Se o cara está tocando uma coisa mais jazista, vai pintar um si bemol tipo... É outro tipo de si bemol, outro tipo de mi bemol, que é mais nervoso, mas é o cara, é o si bemol e o mi bemol. É um tipo de sub-5, você vai saber olhando o campo harmônico dele, que eu vou falar daqui a pouco. Então, indo em frente, pessoal. Agora, eu estou aqui na figura 4, e na figura 4 eu vou usar uma coisa que vai dar um som um pouco mais em PB. Vou usar o 2-5 da tabela lá, ó. 2-5 do Lá menor. Se meio de minuto... Esse aqui é o Mi 7 já, uma inversão do Mi 7. E a... Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei isso aqui, peraí. É, isso mesmo. Então, estamos na figura 4. Só que a melodia aqui está na nota Mi. Vou dar o Mi solto. Então, 2-5 do Fá, entendeu? De novo. De novo. Então, o que eu fiz? 2-5 do Lá menor. 2-5 do Fá. 2-5 do Ré menor. Galera, tem um monte de maneiras de fazer esses acordes. Isso aí é um estudo assim. Quais as variações desse acorde? Você tem que pegar o campo harmônico desses acordes que eu estou fazendo, os 2-5. E você vai achar, vou dar um exemplo assim, esse Mi Diminuto. Esse aqui vai ser meio difícil para vocês entenderem, mas assim, o jazista gosta desse Mi Diminuto aqui. Ou então, o cara faz esse aqui, por exemplo. Pode ter certeza do que eu estou falando. Essas variações aqui, eu peguei do próprio campo harmônico desse Mi Diminuto. Só a turma C que vai entender. Esse acorde pertence ao campo de Ré menor melódico. Ré menor melódico. Ré menor com 7 maior. Ré menor 7 maior. Com baixo Si. Fá 7 maior, 5 aumentado. Uma coisa que aconteceu comigo, e isso deve acontecer com você, chega uma hora que você vai se virar bem sozinho, se você souber qual o campo harmônico melhor para cada acorde. Ali você tem todas as variações que você precisa, entendeu? E na hora que eu percebi que o campo harmônico, principalmente a menor melódica, é tão rico de assunto, ficou mais fácil para eu fazer a harmonização. Eu procurei a terça dele, ah, dá certo. A quinta dele, dá certo. Você começa a fazer os acordes, começa a dar certo. Você fala, pô, então estou no caminho certo. Vamos em frente. Agora, eu vou fazer uma tentativa de fazer uma parada mais rock. É, ó. Doce em terça. Ó. Doce em terça. Doce em terça. Doce em terça. Tem que ligar um drive e ver se vai funcionar. Que essa harmonia não é a harmonia alvo para rock. Então, eu estou tentando forçar uma barra assim. Não, isso aqui, vou fazer isso virar um rock. Mas às vezes, vamos falar uma coisa bem, nada a ver. Você vai ver uma banda Ironman usando esse tipo de harmonia? Claro que não. A não ser que você ache uma solução, disfarça esses acordes. Senão, ele vai ficar com cara, ele tem mais cara de MPB. Cinco do tal, cinco do tal, cinco do tal. Não é uma prática do rock. Mas percebeu? Doce em terra. Você acorda. Entendeu? Isso aí, eu nem tenho mais cabelo para tocar essas coisas. Então, se você quiser, você fala assim, ainda está muito brega. Eu tenho certeza. Liga o drive e bota o som lá. Você vai achar uma harmonia nessa harmonia tipo sampa que vai ficar bom. É só pesquisar. No caso aqui, eu peguei alguns acordes sem terça. Ou peguei o lá, com duas terças. Lá sem terça. Ou peguei o do sete. Com sétimo no bar. Quarta terça, quarta terça. O ré com quarta. Quando eu vou dar uma aula assim e vai envolver o estilo, eu falo assim. Olha, pessoal, é uma aula de rock. Acorde sem terça. Acorde com quarta. Sem terça com nona. Uma tríade aberta, uma tríade fechada. Chega uma hora, acabou. Você vai ter que fazer só a música ou fazer o arranjo com isso aí. Ah, mas posso botar uma sete? Não, esse estilo não tem sétimo. Ah, vou tocar um sertanejo, tem sétimo maior. Eu falo, cara, mas não tem sétimo maior no sertanejo. Tem dois caras cantando lá na frente. Você vai ficar colorindo a harmonia? Faz o acorde num purão mesmo, normal. Pois que rouba algumas coisas do counter, né? Para dar uma colorida nos acordes puros, né? Bom, depois disso, aí vem a figura 6. Dá uma olhada que eu vou usar, ó. Tríade aberta de dor. Nós vimos já isso aqui, ó. Inclusive, a aula passada. O rock usa essa... Dó com quarta. Uma cara meio ruidita. Vou botar um pedaço de volume. Fica o cara com... Visivelmente, quando você começa a usar muito tríade, tríade fechada, tríade aberta, com inversões no baixo, o som fica erudito. Porque a harmonia erudita, ela é triádica. Quando você fizer... Só estou usando só tríade, o som fica triádico, fica com a sonoridade erudita. Próxima. Uma coisa a mais é MPB bossa, né? Olha o Dô como é que ficou. Olha o Dô como é que ficou. Então, o Dô já ficou com quinta no baixo. Diminuto. 2, 5, 2, 5, 1. Ó, Mi menor, quinta no baixo. Se fosse meio Dino... Uma coisa bem leve. Tocar. Então, para ficar com essa cara de bossa nova, acorde com sexta e nona, acorde diminuto, dois, cinco, mais leve, não muito pesadão. Você pode fazer... A nota de ponta. Dô, 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 Dô. Dô, 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 Dô. Fazer sexta e nona. Fá com sexta e nona. Tá o K. Então, meu objetivo até esse momento é mostrar que nós estamos tocando aquela mesma harmonia que eu falei até agora. Só que quando você bota os acordes diferentes, muda completamente a bagaça, né? Agora, figura 8. Dá uma olhada. Esse acorde aqui... Você não sobrevive num pop rock se não tocar o acorde sem terça e nona ou sus dois, que eu passei para vocês lá. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, quinta... Não sobrevive também sobre os acordes menor, sete, cinco ou mais. E com nona. Você tem que ver... Foi passado também numa tabela para vocês. Os menor, sete, cinco ou mais. Ré, menor, sete, cinco ou mais é exatamente o do sus quatro. Que preparam, né? Então ficou... Usei e abusei dos acordes menor, sete, cinco ou mais. Essa dica eu dei lá para trás. Acorde sem terça com nona. Tem que saber. O sus dois. Acorde menor, sete, cinco ou mais. Ele está três vezes no campo harmônico maior e duas vezes no campo menor melódico, né? Percebeu? No Mi, no lugar do Mi eu usei só sustenido. Para o lugar do sus quatro, ó. Ó o Fá com Lá menor, sete, cinco ou mais. Então, ó. Esse é um Lá com... Esse é um Lá sus quatro. Lá com nona. Ré menor. Lá sus quatro. Lá com nona. Ré menor. Disfarçado, né? Então ficou. Ré menor. Ré menor. Amém. Ré menor. Ré menor. Dê menor. Eu adoro esses acordes, uso o tempo inteiro. Eu falo o Acorde Menor 75+, é um capítulo à parte dentro da música. Quando eu dou aula de harmonia, tem uma aula só sobre ele. Porque ele no fusion, as funções principais do fusion, ele no pop, ele no rock, o tempo inteiro. Ele, como está três vezes no capítulo maior, ele vai o tempo inteiro substituir acordes importantes. No fusion também, para quem gosta de fusion com boas harmonias, tipo o John McClough, vai precisar usar isso aí, fica muito legal. Bom, então a partir daí, a tabela 3, ela se propõe a fazer o seguinte. Ó, Mi 7 alterado, Do 7 alterado, La 7 dondim e Sol frígio. Só a turma C que vai entender isso. Eu peguei os campos harmônicos, porque no lugar do Mi, eu posso substituir acordes que estão no campo harmônico dele, aquilo que eu falei anteriormente. No lugar do Do alterado, eu vou pegar alguma coisa que está no campo harmônico dele e assim por diante. Se você pegar a figura nova, você vai... O Do fiz isso aqui, ó. Praticamente um Sol com baixo do Do, né? Sol maior com baixo do Do. Agora o Mi, ó. Peguei na tabela o Mi alterado, La bemol 7, maior quinto aumentado. Com baixo o Mi. No lugar do La menor 7, o Do 7 maior. Pessoal, ó, que louco, ó. No lugar do Do alterado, primeiro o acorde do campo harmônico dele, Ré bemol. Fá. Isso aqui é o que eu chamei de Fusion. Fusion 1. Tira a terça do acorde e bota a nona. Fusion 2. Tira a terça e bota a quarta aumentada. Olha só esse... O diminuto. Sol diminuto com o 7 maior. Se bemol diminuto com o 7 maior. E pro Sol, eu vou pegar o primeiro... No campo de Sol, o campo menor harmônico, vou pegar aquele La bemol. Tanto. Então vai ficar assim, né? E pro Sol, eu vou pegar aquele La bemol. Menor harmônico. Desculpa. Bom, outra história. Bom, então, ó. Agora eu vou pegar, pra mostrar, vou fazer na figura 10, a mesma coisa, ó. Do 7 maior. Tira a terça e bota a nona. 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 Vou usar aquele La bemol no lugar do Mi. Olha só que louco, ó. La bemol com o 7 maior, quinto aumentado. Peguei um acorde e o campo harmônico dele. E ainda fiz... Tirei a terça e botei a quarta. Ficou bem louco, né? Mi menor no lugar do La. Ré com o 7 minor. Olha só no lugar do alterado que eu usei, ó. Tá no campo harmônico dele. Fá bemol com o 7 maior, quinto aumentado. Porém, tirei a terça e botei a quarta. Esse é um exemplo já bem sofisticado, né? Então ficou por enquanto. Olha só. O Dondim que tem lá no Lá Dondim, tem quatro tríades. A Fá stenido, tem o Lá, tem o Ré stenido e o Dó. Fiz cada um com um baixo diferente, ó. Menor síndico mais, né? Até aí. Sete maior, Ré menor, Sete maior. Sol frígio. Tófco. Tófco. Orra! Vou encaixar aí. Vai ser muito exagerado, claro. Tipo assim, não está tocando mais a música. Mudou tanto a harmonização que já perdeu a melodia, perdeu o sentido de tocar essa música. Mas só para mostrar aqui, no lugar do Dó, no lugar do Mi, do Lá menor. Dois, cinco. Dó alterado, viu? Sub cinco. Ó o Fá. Ré menor. Sol frígio. Bom, se você vai tocar esses acordes, não sei, talvez nem precisa. É só você sacar a ideia de como você tem a coisa acadêmica de cinco, dois cinco e tal assim por diante. Só que quando você entra dentro de estilo, aí você dá uma viajada. Percebeu? No Mi alterado. Eu tenho o campo harmônico dele à disposição. Olha o campo de Mi alterado lá. Tem Si bemol e Dó. Si bemol, Dó. Dó, Si bemol, Dó, Si bemol. Com baixo Mi. Dó. Substitui o Mi para o. Dó, Si bemol, Doce bemol, Lá menor. Então, é só você pegar no campo harmônico. Você vai achar todas as coisas que você está procurando. Só tem que não sair da praia. Não se esqueça disso. Bom, espero ter ajudado vocês. Foram doze aulas com muito material. Eu creio que você vai ter que fazer sempre revisões, né? A aula onze é muito importante. Revir todas as ferramentas que você vai usar, né? E um abraço a todos. Muito obrigado pela paciência também, tá? E até a próxima fase. Um abraço a todos. Tamo junto, hein? E aí